Hoje você vai descobrir o jeito certo de gravar vídeos e eu tenho certeza que os resultados... Ah, esses resultados serão imediatos! Aqui é Vivi, a sua marqueteira favorita, compartilhando tudo que eu sei pra você ampliar a sua influência online. Gravar vídeo do jeito certo! Diga mais sobre isso, né Vivi? Eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi pra deixar o seu vídeo muito mais interessante, muito mais dinâmico. Pra que na hora de editar fique facinho, facinho e que você possa entregar um vídeo bacanérrimo pra sua comunidade. Simples, rápido e fácil. No vídeo anterior eu te contei como fazer a estrutura do seu roteiro pra que você seja muito, mas muito precisa na hora de entregar o teu conteúdo. Que entregue muito valor. E na hora que você estiver gravando o seu vídeo, eu quero que você aplique essas pequenas dicas, essas dicas poderosas, que vai fazer toda a diferença na hora de você editar. Duas coisas que você tem que ter em mente na hora que estiver gravando, é que você precisa falar claramente, abertamente, pronunciar a palavra por inteiro, sem ficar mecânico também, né? E não esquecer de colocar energia no seu vídeo, porque na câmera, quando a gente fala normal, às vezes a gente tá falando com bastante energia dentro de casa, mas a câmera não pega isso. Então a gente tem que fazer uma overdose de energia na hora de gravar o vídeo, exagerar mesmo, porque aí na hora que a gente vai editar e vai ver o vídeo, a pessoa que tá vendo o vídeo vai conseguir captar a tua energia. E a energia prende a atenção das pessoas. Você não quer ver o vídeo, murcho, devagar, quase espalhando, tensão da vida, não é mesmo? Essas duas coisas vão garantir a clareza do seu vídeo e, naturalmente, já deixar o vídeo num ritmo bacana. Agora, os macetes que vão facilitar muitíssimo na hora da edição é você gravar o teu vídeo em partes. Você grava o seu gancho, depois você grava a sua intro, depois você grava a primeira pergunta do seu conteúdo, você grava a segunda pergunta do seu conteúdo, você grava a terceira pergunta do seu conteúdo e você grava a tua call to action. Se for necessário, você pode fazer mais picotes, depende de como você estruturar o teu roteiro. Mas evita fazer uma gravação extensa, gravar ali 40 minutos direto, porque fica muito maçante, muito complicado na hora de edição. Então, acredite em mim, eu já fiz isso muitas vezes e sofri. E uma coisa importante que você deve fazer quando você tá gravando assim em partes é começar sorrindo e terminar sorrindo. E dar aquele um segundo antes de dar o pause no vídeo. E eu também sei que não vai sair todo perfeitinho. Às vezes a gente erra e a gente faz o quê? A gente volta. E aí é importante a gente iniciar novamente do conector. E para, portanto, por exemplo. E quando você faz isso, vai ficar muito mais fácil encaixar na edição a parte que você errou. Você corta e parece que não aconteceu muita coisa. E a minha dica master, que facilita na hora de gravar e também na hora de editar, é construir um roteirinho assim, ó. Você tá bem estruturadinho, bonitinho. E incluir cards, post-its, no meu caso, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho separado por sessão, porque isso me facilita muito. Por exemplo, se eu tenho que parar de gravar o vídeo, pra dar de mamá pro meu bebê, pra atender alguém, pra fazer alguma coisa, eu sei exatamente em que ponto eu parei, em qual parte que eu tô gravando. E aí eu sento aqui e recomeço ela. Porque é muito difícil você lembrar de onde você parou e fazer o bom de continuar andando naquele mesmo ritmo. Além do que, te ajuda a não esquecer das coisas mais importantes, da mensagem central que você quer passar no seu vídeo. E se você quer criar vídeos que as pessoas gostem de assistir no YouTube, você não pode perder meu próximo vídeo, onde eu te ensino as técnicas básicas de edição que eu uso pra garantir que as pessoas assistam vídeo até o final. Agora me diz, quanto tempo você demora gravando seus vídeos atualmente? E se você gostou desse vídeo, quer crescer no YouTube, que tal me acompanhar nessa jornada? Se inscreve no canal e vamos junto! Tchau!